Olá, Antigo Mobilistas! Mais uma vez, Mares e Júnior apresentando um vídeo aqui no canal para vocês. Hoje, venho com um vídeo de uma promoção junto com uma informação para vocês aí. Então, já peça o seu like, que você comente dizendo o que está achando nossos vídeos, principalmente inscreva-se no nosso canal para receber as notificações do nosso canal aqui do Classcar Brasil. Vamos lá, vamos dar uma olhadinha? Aí, galera, rapidinho esse vídeo, a título de informação, esse é o Opala Las Vegas 1979 Comodoro, seis sinos no documento, com manual, nota fiscal, chave reserva e alguns documentos antigos. Esse carro estava na ação entre amigos Classic Car Brasil e uma pessoa de Santa Catarina, Douglas Schubert, na verdade, ele está morando em Passo Fundo, Rio Grande do Sul agora, tá? Ele estava morando em Santa Catarina, o cadastro dele estava com o mereiro de lá, ganhou esse carro. E ele vai vender, pessoal, tá? Esse carro, todo mundo já conhece, já conhece o carro aí, que viu o carro no canal. O carro está muito bonito, muito bonito mesmo, tá? É um Comodoro de plaqueta, quatro cilindros de chassis, foi transformado para seis, tem a cavalaria no documento de seis cilindros, a mecânica é toda de diplomata, de diplomata, motor câmbio diferencial, interior todo no padrão original, tudo muito bem feito, tá? O carro é um espetáculo, mecânica seis linda, maravilhosa, vou mostrar aqui para vocês, deixa eu deixar o capô aberto, tá aí, ó, sem o purificador que a gente funcionou ele aqui, jogou uma gasolina. Aí, pessoal, seguinte, ele vai vender o carro, tá? O preço desse carro aqui, anunciado aqui na nossa loja, era R$ 85 mil, tá? A gente estava anunciando, na verdade, R$ 87,500. E ele vai pedir R$ 79 mil, se alguém quiser fazer uma oferta, a gente estuda o parcelamento, estudamos uma oferta à vista também, eu posso repassar para ele, não é meu o carro mais, tá, pessoal? Só estou ajudando um amigo aqui e também pode analisar uma eventual troca de metade do valor, alguma coisa assim, tá bom, pessoal? Então, ele está precisando vender mesmo, ele não pode ficar com o carro e esse carro aí, quem estava de olho nele na Ação Entre Amigos, pode ser dono dele agora. Tá aí, ó, belíssimo carro, automóvel muito, muito, muito novinho. Beleza, pessoal? É isso. Então, se você tem interesse, me procure que a gente já negocia e já vamos fazer a proposta lá para o Douglas e mandar o dinheiro para ele, você pode ficar com esse belíssimo opalão aí. Seis cilindros do documento, motor cadastrado, no meu nome, placa Mercosul, manual, noto de carro, chave e reserva e documentos antigos. Ok, pessoal? R$ 79 mil. Muito obrigado a todos, espero até o fim do vídeo. Vou deixar aqui para vocês, durante a descrição do vídeo aqui, o vídeo antigo do carro também. E se alguém tiver mais interesse, pode chamar a gente e a gente passa mais informações. Um abraço a todos, fiquem com Deus. Fui! 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 A CIDADE NO BRASIL